Fala aqui, trapo o dia inteiro, tá tomando o cu, mano Fala, trapo o dia inteiro, tá tomando o cu, mano Fala, trapo o dia inteiro, tá tomando o cu, mano Fala, trapo o dia inteiro, tá tomando o cu, mano Fala, trapo o dia inteiro Tá tomando o cu, mano Tchau